A Maria Rosa está namorando uma fritadeira, mas o romance só vai ser oficializado no dia 23 de novembro, se o preço baixar 200 reais. Espero que melhore mais ainda, vai para 299. O consumidor, faltando pouco mais de uma semana para a Black Friday, já está atrás das promoções. Você tem que pechinchar, vou pagar a vista, então tem que pechinchar e muito. Uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia mostrou que quase a metade da população economicamente ativa pretende comprar na Black Friday. A confiança do consumidor, a confiança do logista na campanha. Isso significa que aquele mal-estar, aquilo tudo que aconteceu nas campanhas anteriores, que induziu até a um termo pejorativo, que era a Black Fraude, Então isso deixou de acontecer. A prova disso é que 49% da população pretende comprar na data. E a pesquisa da CDL também mostrou que o consumidor não se acomoda mais diante de qualquer anúncio de promoção. 95% das pessoas entrevistadas disseram que vão pesquisar antes de levar o produto para casa. Prova disso é a Ana, que já comprou um tanto de coisa e pretende levar mais, ainda no dia da Black Friday. Eu comprei um ventilador, um liquidificador, uma cama e um sofá. E no dia da promoção, o que a senhora pretende comprar? Uma geladeira, para dar de presente. Mas ela bateu perna para isso. Hoje eu pesquisei umas cinco lojas. O gerente dessa loja espera um aumento de 25% a 30% nas vendas. As negociações para as ofertas imbatíveis, segundo ele, começaram na metade do ano. Nós aumentamos nosso estoque em média 15% em relação à Black do ano anterior, para conseguir preços muito melhores. Então, além de ter muito produto, há preços muito bons que realmente não se pratiquem em nenhuma outra data do ano. Nós vamos ter prazos diferenciados, negociações de parcelamentos, vendas no carnê com taxas muito menores. Tudo graças a essa preparação de negociação desses seis meses. E a estimativa de gasto para esse ano passa dos R$ 1.100. 60% dos clientes comprarão em lojas físicas e 28% na internet. E o lojista não pode decepcionar, porque 63% acreditam em promoções de verdade no dia da Black Friday. Esse trabalho e essa credibilidade, quem passa é o lojista, fazendo campanhas reais, com descontos reais, que passe essa segurança e essa credibilidade para o consumidor.